E aí, pessoal? Hoje eu vou falar desse lançamento de 2021, que é Aileen Wuornos, Mente Assassina, ou American Doggy Woman, que não tem nada a ver com a tradução. E, então, aqui a gente tá falando da Aileen, ali, né, aquela serial killer lá dos Estados Unidos, que foi presa ali pelos anos 90, se eu não me engano, e a gente sabe que ela não é uma narradora fiel, vamos dizer assim. Então, durante os depoimentos, ela deu vários depoimentos que um ia contra o outro, e a gente não sabe bem o que é real. Aqui, a gente tem uma história que, pelo que virou filme, né, a gente pode pensar que essa história até é real, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa história, então, me choquei um pouco, achei que não existia, que é a história de quando ela era jovem, e aqui, ó, em 76, uma bela jovem chega à Flórida em busca de uma nova vida para escapar do seu passado. Pouco depois, ela conhece o rico presidente de um clube de iate e cede aos seus impulsos assassinos. Não é bem assim, vamos dizer. É um filme que a gente vê que tem uma atuação péssima dos atores, o único que atua bem é o Tobin Bell, que é aquele malvadão lá do Jogos Mortais. É o único ator, vamos dizer, renomado que tem ali. Tem a Peyton Roy, que faz a Aileen, que ela é bem iniciante, né, ela faz alguns papéis lá na Disney, a Lydia Hurst também, não conheço ela. Enfim, é um filme interessante, que mostra esse lado que eu não sabia da Aileen, ali como que ela conseguiu conquistar aquele velho rico, vamos dizer, o velho da lancha. E aí o que que ela fazia, mas tem muitas coisas que eu acho, assim, que eles super dramatizaram e que não são reais. Então, quem conhece a história tem que cuidar um pouquinho, porque não é tudo que tá contando ali que é verdade. Mas a gente também não sabe o que é verdade, já que ela não era uma narradora fiel. Então, voltamos aí, saca zero.